Iluminai o nosso Pai Eu já careci o Pai do céu a uma prece A Nossa Senhora de Nazaré Eu amarei a torta em seu louvor Envaltecendo nossa fé Lucírio! Lucírio do amor Eu já careci o Pai do céu a uma prece Vamos lá, vamos lá, vamos lá A Nossa Senhora de Nazaré Eu amarei a torta em seu louvor Amém, senhor Rafael Pérezinho A nossa bateria chamiu Vai subir Amém, rainha Amém, amém, rainha Bendita senhora da velhina Entre mil e mil e mil e mil Sua história não lhe dá Bracindo e contou a vida em santa Senhor, vem cara, vem esperança Reflatida em cada coração Parecendo o olhar Ao eclarecer o mar Vem cá no chão Subiu o sol a mente Pelos piensos que eu morro Vem o Jacarezinho para fechar o segundo dia de desfile Aqui na Intendente Magalhães Série prata Lembrando A campeã de sexta-feira E a campeã de sábado Sobem para o grupo de ouro Lá na Sabucaí O antigo grupo de acesso Olha, no meio do desfile eu vou querer um pitaco de vocês Quem sobe Combinado? Desfile de sexta-feira Desfile de hoje Desfile de começou ontem Tá terminando hoje É, mas a gente pode escolher duas, né? Pode, claro, claro Quem disputa Não tem nenhum problema Vamos na fé Amém do céu Cubra com seu meu dono da devoção Iluminai Iluminai o nosso Ai do céu Veja o jacarezinho Vai nossa mamãe Vamos lá A nossa senhora de graça Eu amaria também seu amor Enaltecendo nossa fé O filho O filho do Veja a jacarezinho Pai do céu Valente Vamos lá 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 Ih, caiu a fantasia Da destaque do carro Me esplendou Acabou caindo Ela não conseguiu ajeitar Ela deixou Vai tentar de novo Não Não, eu acho que ela tá Desistiu Desistiu, tá jogando pros apoios Que são pessoas que acompanham os destaques Cadê Os sacos Com as fantasias E isso naturalmente Se existe um caderno com foto Toda a descrição do enredo E se for pro jurado Já perdeu o corpo É um elemento faltando na fantasia Nada como quem sabe, né? Olha, eu vou te dizer Isso é uma coisa muito triste Quando acontece com algum destaque Quando cai uma peça na sua fantasia Principalmente uma peça muito chamativa É muito triste Muito triste Quando você afeta no chão Tudo sol Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pelo fiesto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui em nossa cabine agora, o casal de Marcelo Porta Bordeira, o Sérgio e o Sérgio e o Jacarelinho Santos. São crias lá do Jacaré, fizeram um projeto lá comigo na Mandeira, com garocos pequenininhos, e eu estou aí abrindo aqui o Jacarezinho. Com uma roupa interessante e a solução do resplendor é que são as penas, as famosas penas de acertar. O Jacarezinho, mas a sua nova tristeza, a nossa senhora de Nazaré, a Santa Maria também se roubou, recaltecendo nossa fé, o Sérgio do Amor. Bacana essa imagem da Comissão de Frente, essa devoção, essa devoção muito bacana. Bacana essa imagem da Comissão de Frente, essa devoção muito bacana. Tá bonita a Comissão de Frente, hein? Eles estão evoluindo, usando aquele elemento alegórico, né, com a Santinha. É uma teatralização muito bacana. É uma Santinha e agora virou uma Santona, né? Virou pra gente, ficou muito bonito, muito bonito. Agora, quanto ao Abreal, da fantasia, que caiu o pedaço da fantasia, aquele esplendor ali ficava preso no carro. Então, quer dizer, tem um pedaço ali que teria que ter, que realmente vai faltar. Não é só se fosse nas costas, qualquer coisa, mas não. Tem um elemento ali que tá faltando. Então, ali perde ponto. Foi visível, a sua fala foi visível. É que ao retirar, você precisa retirar tudo, pra pelo menos confundir, não tinha nada, a roupa é isso mesmo e tal, mas deixar um elemento assim, ele realmente deu na pinta que alguma coisa aconteceu de errado. No círio, no círio do ave, rainha, Ave, ave, rainha, Bendita senhora da bebida, Hoje, entre mil duzentas, Efe, sua história tão linda, Nasce, me encontrou a virgem santa, E não vem para ter esperança, Efe, de cada coração, Parejando o olhar, Ao resplandecer o pará, E pé no chão, Sobe o sol, Arrente, Pelo fiel, Escarrega na condor, Acorda-se, Prestava em corrente, Cagarela, Santa peça, E pé no chão, Sobe o sol, Arrente, Pelo fiel, Escarrega na condor, Acorda-se, Que cantava em corrente, Cagarela, Santa peça, Romeiros, 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 Tadega o rio-mar, Acomendados com a fúria da procisão, Reconhecendo a graça concedida, Em cada hora, Aqui o cortejo, Ela ilumina o cortejo, A creme é sem todo, Não vai lhe dar, A dança sonida é popular, Porque a morte é feliz, Vamos na fé, Oh, Mãe do céu, O bravo do céu, O bravo do céu, O bravo da devoção, Ilumina, Ilumina, O bravo do céu, Olha, Fernando, Mônica, Cabeção, Marquinhos, Tá passando aqui na frente da cabine, Uma personalidade, Que eu me identifico, Eu acho que eu vou ser, Como essa senhora, No futuro, Depois eu quero que a nossa equipe, Os nossos repórteres, Pelagráficos, Peguem essa senhora, Porque é um show a parte, É um show a parte, Ela tá de rosa e branco, Com o par dela, Todo de terno branco, Calça branca, A gente tem que dar, Na frente do Abriales, Na frente do Abriales, E atrás da ala, Barqueada, Abriales, Adê, Adê, Bendita senhora da bebida, Hoje, Entre vinhos e lenas, Refere sua história, Tramina, Pra sempre encontrou a Virgem Santa, E obrigada a fé, Esperança, Refere que tem cada coração, Parejando o olhar, Ao entrandecido, Vai, Vamos, João, É o rei da bateria, Margem recuperada, Dando recado, É a nega Duda, Rainha, E o rei da bateria, É o Fábio Fulho, Um grande passista também, Olha o ciclo da escola, Fernando, Olha a senhora, Olha a senhora, Ludmira amanhã, Gente, Ludmira amanhã, O Fábio Fulho, É passista da Mangueira, Foi estandarte de ouro, Pra chassão primeira de Mangueira, É muita coisa, Vamos, João, 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 Vem, João, Pega melhor, Vamos, João, Vamos, João, Vamos, Allison, Seria show mil, sacanezinho. Música 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 Jacarezinho traz a fé a Nossa Senhora de Nazaré e também o sol. Música 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 Música